Então, mano, eu gostaria de começar esse vídeo fazendo um pequeno apelo e... Cara, é algo sério, algo bem sério, e vocês, como sendo meus amigos, como a gente leva uma relação de amigo pra amigo, eu gostaria de fazer esse pequeno apelo pra vocês, galera, que é o seguinte, mano, que é o seguinte. Parem de me mandar pornografia de furry nas minhas DMs, nas minhas diversas redes sociais, ok? Ah, você é furry, você gosta? Beleza, beleza, talvez um pouco, mano, mas nem tanto, tá ligado? Eu não gosto de, por exemplo, abrir minha DM no Discord e ver a pica do Legoshi sendo enfiada na Haru, tá ligado? Porque isso destrói o anime, cara, destrói a mágica do anime, porque todas as vezes que agora eu ligo pra assistir Beastars, a imagem do Legoshi comendo a Haru vem na minha cabeça com aquela pica gigantesca que algum de vocês me mandou na DM do Discord, cara. E também no Twitter, mano, vocês ficam me marcando em pornografia de furry e sexo furry. Ok, tudo bem, vocês podem me marcar, mas saiba que eu vou curtir e vou comentar que é pra vocês também ver, mano. Então, não tem essa, beleza? Mas, enfim. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aproveitando a quarentena, ótimo. Então, hoje vai ser um vídeo de respondendo pergunta, uhul, iê, parabéns. Eu perguntei na comunidade, pra vocês fazerem umas perguntinhas aí e tals, beleza? E, bom, teve muita pergunta, eu não vou conseguir responder todas, mas, enfim, sem muita enrolação, vamos direto pras perguntas aqui, que é o que interessa, né, mano? Então, eu recebi muitas perguntas do tipo, qual é teu hentai preferido? Eu recebi, tipo, muitas perguntas dessas, tá ligado? Tipo, muitas mesmo. Então, cara, vocês querem que eu seja honesto com vocês aqui? Tudo bem, eu vou ser de extrema honestidade aqui. Meu hentai preferido é aquele lá da vampirinha com cabelo vermelho, mano. É, cara, eu acho que tem toda uma questão de nostalgia, foi um dos primeiros hentais que eu assisti. Então, mexe com o seu coraçãozinho, beleza? Aquele é o meu hentai preferido, velho. É muito bom e eu recomendo... Não, não! Ah, não, desculpa, eu não posso recomendar esse tipo de coisa pra vocês, mano. Meu canal é family friendly. Sua família sabe sobre o seu canal? É, só minha mãe e eu não, 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 não mostro, não fico mostrando os meus familiares, tá ligado? Não é um conteúdo que eu me orgulho muito, tipo, ô tio, vem aqui ver meu vídeo, ó. Educação sexual, incrível, mano, incrível. Sua família sabe o quão corno você é e sabe das suas web namoradas? Minha mãe sabe da minha ex-web namorada, mostra o seu rosto? Cara, meu Deus, por que vocês querem ver tanto o meu rosto, mano? Vocês vão se decepcionar, eu tô avisando desde já pra vocês não... É, eu tô decepcionado, a voz não combina com o rosto. Porque cada ser humano que eu conheço e que eu converso por WhatsApp, que já viu minha foto, sempre fala... Uou, a voz dele não combina com o rosto, eu já tô enjoado de ouvir isso. E vocês provavelmente também vão falar isso quando eu mostrar meu rosto, então... Já saibam que minha voz não combina com meu rosto. Ainda assiste Hentai de Furry? Pouca coisa. Você tem namorada? É, no momento, não, não, não tenho namorada, infelizmente, não, nada, nada, nada pra mim disso dá certo, mano. Então, novamente, eu tô sozinho no escuro sem uma namorada. Legal, né? Legal. E sem perspectiva de ter uma também, mas tudo bem, tudo bem. Ela era diferente? Uou, esse meme, cara, esse meme nunca fica velho aqui no canal, mano. É sempre, qualquer vídeo que eu posto, tem sempre um fluido de comentários. Uou, cara, ela era diferente? Cara, o que que vocês querem que eu fale? A Gótica? A Gótica, sabe a Gótica? Ela era diferente. Sabe minha web, minha ex-web namorada? Ela também era diferente, mano. Então, ela era... Ela era diferente. Relaxa, relaxa. Pretende arrumar uma profissão base? Tipo, se acontecer alguma coisa com o canal? Espero que isso nunca aconteça. Pois é, mano, pois é. Eu acho que eu pretendo fazer alguma coisa pra mim... Fazer caso o YouTube não dê certo. Tipo, dê muito errado, tá ligado? Sei lá. Então, é bom sempre ter um plano B, tá ligado? O Batman sempre tem um plano B, então eu também tenho que ter um plano B. Quando vai sair um vídeo com... Quando vai sair um vídeo com a web namorada? Cara, pra ser sincero com vocês, eu tava realmente... Na época que a web namorava, eu tava planejando fazer um vídeo com ela, tá ligado? A gente ia entrar em cal e falar como a gente se conheceu e tal. Só que... É... Aconteceu aquilo comigo, né? Aconteceu aquilo que eu não quero falar. Então, Odin... Odin não permitiu, cara. Infelizmente, Odin não permitiu que a gente fizesse uma cal e fizesse um vídeo legal pra vocês. Talvez isso tenha sido melhor pra todo mundo, porque se eu fizesse uma cal com a minha web namorada, Eu acho que as piadas de ela de frente, o Wolf e a Corno, o Wolf e a Gado, iriam ser, tipo, três vezes maior, tá ligado? Então, talvez tenha sido uma boa. Você tem animal de estimação? Cara, eu tenho, deixa eu ver, um, dois... Uns três gatos e uns dois cachorros, mano. E, por favor, cara, por favor, não fique preocupado. Eu não faço sexo com meus animais de estimação. Eu sei que vocês pensam que eu faço sexo com animais, mas... Eu não faço, mano. Eu não faço, eu não faço. Quais são suas categorias de jogos preferidos? Mas, ultimamente, eu tô gostando mais de tiro em primeira pessoa. Como vocês podem ver, a maioria das gameplays tem um jogo de tiro. Então, eu gosto de FPS, mano. Mas, também, gosto de RPG e jogo de escolha, mano. São incríveis. Se você pudesse escolher entre seu canal e sua vida social, qual dos dois você escolheria? Bom, eu nunca tive uma vida social propriamente dita. Minha vida social era, basicamente, conversar com dois ou três amigos. E, bom, eu acho que se você me pedisse, ô, seu canal ou sua vida social, Como eu nunca tive uma vida social relevante, eu acho que eu escolheria meu canal. Sem meu canal, eu não sou nada, mano. Qual youtuber você se inspira? PyroCynical. Muito bom, recomendo que vocês assistam os vídeos dele, é muito da hora. O que você acha da sua comunidade no momento e o que você pretende fazer no futuro? Minha comunidade está falando meus inscritos? Bom, cara, é... Eles vivem me mandando pornô de furry nas minhas DMs, vivem me chamando de gado e corno. E vivem falando que eu faço sexo com animais, então eu acho que eu não poderia pedir inscritos melhores, velho. Inscritos que me respeitam e que dão todo o valor a mim, cara. É incrível, é incrível. E o que você pretende fazer no futuro? No futuro, quando eu finalmente acabar a escola, pretendo fazer mais vídeos mostrando meu rosto. Quer dizer, começar a fazer vídeos mostrando meu rosto. Porque eu acho legal esse formato e tal, então vamos ver no que que dá, né? Já perdeu a virgindade? Não, não perdi a virgindade, mano. Que essa foi uma boa piada, cara. Essa foi uma boa piada. O Wolf perdeu a virgindade. Não, ainda não. Provavelmente vai demorar mais um ou dois séculos, talvez. Mas a gente luta, né? A gente luta diariamente com o peso e o fardo de ser um virjão. Qual é a coisa mais ilegal que você já fez? Tipo, coisa ilegal? Cheirar cocaína no cu de puta? Não sei, eu sou bem... Eu sou bem de boa, tá ligado? Não faço muitas coisas ilegais. Relacionamento à distância, devo manter? Eu tenho medo de acabar igual as suas histórias. Tem diversos vídeos aqui no canal falando sobre relacionamento à distância. Recomendo esse aqui, porque lá eu falo os prós e os contras. Mas eu acho que, se possível... Se você conseguir ter uma namorada na vida real, acho que é melhor pra você, mano. Qual foi a melhor história que você já contou? A melhor história que eu já contei? Educação sexual. Eu não sei, eu não sei qual foi a melhor história que eu contei. E qual foi o seu melhor vídeo, o meu melhor vídeo com toda certeza, o vídeo mais pesquisado, o vídeo mais elaborado, o vídeo com mais roteiro, o vídeo com toda a seriedade do mundo foi o Em Defesa das E-Girls. Esse é o melhor vídeo do canal, mano. Oh, meu Deus. O que eu tô fazendo na minha vida? É, bom, mas essas foram algumas perguntas pro vídeo de hoje. Eu queria fazer algo mais descontraído, um pouquinho mais de boa, tá ligado? E, mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, cara, se vocês gostaram, mano, não esquece de... Dá like, mano, dá like, dá like, véi, dá like. Explode esse like, eu não explode o like aqui no vídeo. É, mas é isso, galera. Muito obrigado pra quem deixou as perguntas aí. Foi mal não conseguir responder todas, porque... Pô, é pergunta pra caralho, mano. Mas, enfim, muito obrigado pra quem deixou aí as perguntas. E é isso, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau, mano. Yeeey.